A vida é cheia de surpresas e em um dia milhares de coisas podem acontecer, pois a cada minuto que se passa alguém em algum lugar enfrenta uma situação bastante incomum. E tem momentos que acontecem que são inacreditáveis e se não fossem filmados seria difícil acreditar que são reais. E é isso que você verá no vídeo de hoje, desde uma criança dirigindo em alta velocidade sendo perseguida por uma polícia até um mergulhador que passou momentos de tensão com o tubarão faminto. É, a seleção de hoje está bem interessante, vale a pena assistir. Ah, e não se esqueça de fazer parte da melhor comunidade de curiosos do YouTube. Para isso basta se inscrever no canal agora e deixar um like neste vídeo. Vamos começar! Sair para caminhar logo cedo pode ser uma ótima maneira de começar o dia. E também faz muito bem para a saúde. Mas quando saímos de casa podemos nos deparar com qualquer situação no meio do caminho. E é isso que aconteceu com este rapaz. O que ele encontrou fez com que ele tivesse um dos maiores sustos de sua vida. Veja que o rapaz acabou dando de cara com um puma que estava no meio da estrada. Pelo visto a fera não estava nada calma e acabou perseguindo o homem por boa parte do trajeto. Observe que por várias vezes o animal tenta avançar e mostra que não está para brincadeira. Se já é assustador demais encontrar um animal selvagem como este na estrada, imagina dar de cara com um no meio da rua. É, acredite em mim, isso é possível e eu vou te provar agora. Veja. Isso aconteceu em uma cidade no interior de São Paulo. Uma onça parda simplesmente surge nas ruas, o que acabou deixando todos do local assustados. Pelo visto o animal tinha se perdido e estava tentando encontrar uma forma de voltar para a mata. Perceba que esses dois rapazes do vídeo foram bem corajosos e começaram a correr atrás do animal para tentar tocá-lo do meio da rua. Se o vídeo que você vai ver agora não fosse filmado, seria impossível de acreditar. Bem, todo mundo já sabe que diferente do Brasil, nos Estados Unidos as pessoas podem dirigir a partir dos seus 16 anos de idade. Porém, dirigir com menos idade que isso já é abusada a lei. Nessa perseguição policial, algo inusitado aconteceu. Perceba que este carro da frente está em alta velocidade. E mesmo o policial dando sinal para que o motorista parasse, ele continua correndo da mesma forma. Até que em um momento ele vira o carro e para na entrada em frente de uma casa. Quando o motorista sai de dentro do veículo, ele surpreende o policial. É inacreditável acreditar que uma criança deste tamanho estava dirigindo e muito bem um carro desses. Com certeza até mesmo o policial precisou ver esse vídeo para acreditar que foi real. Tem momentos que são realmente únicos na vida de uma pessoa. E registrar eles são essenciais. Principalmente quando são situações quase impossíveis de se acreditar. Como neste vídeo. Que se não fosse filmado, seria mais uma história de pescador. Um grupo de turistas estavam observando algumas baleias no Oceano Pacífico. Quando de repente eles tomaram um susto enorme quando uma delas soltou das águas e quase parou em cima do barco. As pessoas tomaram um banho de água e por sorte o animal não atingiu o barco. Outro grupo de turistas que teve a mesma experiência emocionante de ver uma baleia de perto foi esse aqui. Eles estavam observando esses animais de longe. E bom, parecia tudo bem calmo por ali. Até que de repente uma delas resolveu saltar bem próximo à embarcação. Dando a chance deles conhecer uma baleia bem mais de perto. Pelo visto, vários momentos inacreditáveis acontecem no mar. E esse aqui não foi diferente. Talvez você não saiba, mas as orcas são animais carnívoros e muito inteligentes. E elas não tem preferências quando se trata de suas presas. Chegando a comer desde peixes até tubarões. Por essa razão, ela foi apelidada de baleia assassina. Pois sempre ataca em bandos e não deixa nenhuma presa escapar. Mas dessa vez foi diferente. Foi a presa quem foi a mais esperta dessa história. As filmagens mostram o momento em que algumas orcas estavam perseguindo uma foca. Mas de repente o animal em desespero para tentar se proteger pula no barco que estava passando bem na sua frente. Observe que a moça que estava no barco fica desesperada. Ao ver que as baleias ficaram rodando o local. Infelizmente o vídeo acaba sem sabermos o que aconteceu com o barco e com a foca. Agora imagina que você está indo para sua casa no campo. Quando de repente se depara com uma van bloqueando a estrada. E pior ainda. Dois homens vêm em sua direção com um taco de beisebol na mão. O que você faria? Tentaria fugir do local ou esperaria para ver o que eles querem? Bom, esta família passou por essa situação. De primeiro eles tiveram a impressão que o veículo poderia estar quebrado e os homens talvez precisassem de ajuda. Mas eles mudaram de ideia quando notaram que os homens estavam com os tacos de beisebol na mão. E pediram para que as pessoas saíssem do carro. O que era evidentemente uma má ideia. Por um momento de descuido eles saem da frente do veículo dando oportunidade para a família fugir do local. Pensar na possibilidade de um jacaré ser amigo de um pato é quase impossível, né? Já que a lei da natureza é outra e pato seria a presa do jacaré. Mas se isso fosse possível, o que viraria? É isso que você verá agora. Possivelmente a pata chocou o ovo do grandalhão por engano. E hoje ele pensa que ela é sua mãe e que ele é um pato. Veja que ele já faz parte da família e fica no ninho onde está a pata e os patinhos. Inacreditável, né? Com certeza ninguém será capaz de mexer com os animais sabendo que há um jacaré por perto para protegê-los. O vídeo que você verá agora é de parar o coração. Ele foi gravado no México e mostra o momento exato em que um urso curioso se aproxima de algumas mulheres que estavam caminhando em uma trilha no México. O animal vai até uma das moças e começa a cheirá-la. E depois se levanta com as patas traseiras ficando na altura dela. Imagina como essa mulher ficou assustada. Veja que o animal ficou inquieto com a presença delas, mesmo elas ficando imóveis. Felizmente o animal perde o interesse e sai do local. Esse aqui foi outro momento nada agradável com um urso no meio de uma trilha de caminhar. Veja que quando a moça encontra o animal, ela fica imóvel. Provavelmente bastante assustada. De início o animal até tenta avançar e acaba batendo a pata nela. Mas pelo visto ele perde o interesse rapidamente e ela corre do local. Quer um conselho? Quando for mergulhar é sempre bom levar algum tipo de arma com você. Pois nunca se sabe o que pode se encontrar dentro da água. Um bom exemplo disso aconteceu com este mergulhador aqui. Que estava nadando e de repente notou a presença de um tubarão faminto vindo em sua direção. Por sorte ele estava com um arpão e pôde se defender do pior. Mas veja que por várias vezes o animal tenta chegar até o rapaz. Que inclusive chega a gritar debaixo d'água. Bom, ele viveu um momento que jamais a esquecer. E se não fosse filmado seria difícil acreditar que ele conseguiu espantar um tubarão. Que aparentemente estava bastante faminto. Em algumas consultas médicas várias coisas inusitadas podem acontecer. Como por exemplo, há exames que realmente deixam qualquer pessoa desconfortável. E o médico seria a única pessoa a nos deixar seguro. Mas será que seria mesmo? Esse vídeo viralizou na internet recentemente. Nele mostra uma moça aparentemente em uma consulta médica. Bom, até aí tudo bem. Mas o que deixou esse vídeo bastante falado entre os internautas. Foi que esse provável doutor teria se aproveitado um pouco da situação. Enquanto ouviu os batimentos cardíacos da mulher. Não temos informações se esse vídeo pode ser verdadeiro ou falso. Mas esse trecho tem circulado na internet dado o que falar. O que você acha? Será que esse suposto doutor se empolgou demais? Agora me diga, qual desses vídeos mais surpreendeu você? Me conta aqui nos comentários que eu estou curiosa para saber. Até a próxima!